A gente viu ela falando aí sobre essa diminuição de chuvas, né? Será um inverno, digamos assim, um pouco mais seco. E eu quero conversar com o Lanzo Erckes Jr., que é climatologista, vai fazer um apanhado geral pra gente a respeito da nova estação, se de fato teremos esse inverno aí com temperaturas um pouco mais altas, não será um inverno tão rigoroso. Lanzo Erckes, já me ouve, Carol? Já tá disponível pra gente conversar com ele ao vivo? Eu ouço bem. Oi, Lanzo Erckes, muito bom dia pra você, obrigada por nos atender tão cedinho. Olha, a falta de chuva nesse inverno, né? Inverno de 2023, preocupa muito a questão da umidade, que acaba derrubando bastante, né, Lanzo Erckes? Positivo, né? Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Esse acaba sendo um efeito. Como acaba chovendo menos, aí fica tendo menos água disponível no ambiente, essa água tá menor, então evapora menos, e aí no ar a gente sente que tem essa menor quantidade de vapor d'água, a gente vai sentindo aquela sequidão, o nariz, né, fica ruim pra respirar, mas eu vou aproveitar que você tá mencionando esses efeitos do inverno, a gente tá olhando pra frente, esperar pros próximos meses. Esses dias que a gente tá passando essas temperaturas um pouco mais baixas agora, é claro que na parte do pontal, é um pouquinho diferente dessa parte do Alto Paranaíba. E a Débora Pérez fez a aula direitinho, porque ela descreveu todas as variáveis que fazem com que o Alto Paranaíba seja um pouquinho mais frio mesmo. Lá é mais alto e acaba ventando um pouquinho mais, por consequência, é um pouquinho mais frio. É isso. E então, a gente pode esperar menos chuva pra todo o nosso Triângulo Mineiro, Pontal e temperaturas um pouco mais altas, é isso? A gente não vai ter aquele inverno com 6 graus, 5 graus aqui pra nossa região, geadas também são esperadas, principalmente os produtores rurais, né, ficam na expectativa pra saber como é que será o inverno, principalmente quem planta, né, Elasuerques? Eu fico admirado o quanto vocês estão por dentro dos termos referentes, assim, à meteorologia e climatologia, ou seja, temperaturas mínimas, geadas. Fico satisfeito em falar com vocês, vocês tratando desses termos assim. Bom, olhando pros próximos meses, na média, sim, a gente espera que seja um inverno menos rigoroso. O que não exclui que uma ou duas massas de ar, quando vem essas frias mais fortes, diminua bastante as temperaturas aqui. Então, eu tô dizendo que, talvez, julho, agosto, venha alguma dessas massas. Por enquanto, não está no nosso radar. Até ali, por volta do dia 2, 3 de julho, a gente vai ter a temperatura muito parecida com o que a gente tá vendo hoje, mas ela, subindo aos pouquinhos, 0,1, 0,2 a mais por dia, então, mais ou menos, até o início do mês, mínimas aqui pra Uberlândia, vai, mais ou menos, nos seus 14, 15 graus, hoje a gente tem, mas também na casa dos 11 e tanto, 12, então vai subindo aos pouquinhos. E também as chuvas, que já, normalmente, são baixas nesse período, o triângulo como um todo, Uberlândia, mais ou menos, na casa dos seus 15 milímetros, é muito pouco. É justamente como vem uma frente fria dessas, que acaba gerando mais nebulosidade, e acaba chovendo. Então, a gente vê chuvas muito próximas desses valores, nem muito abaixo, não chovendo nada, mas também não vai ser mais ou menos como foi maio, que choveu bem naquele finalzinho de maio ali, deu chuvas volumosas na parte do pontal do triângulo. A gente também não espera esse cenário pra julho, agosto, até o finalzinho lá em setembro, quando vem a estação primavera. Lauzo Erques, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. A gente volta a se falar em breve, espero você aqui de novo no nosso Balanço Geral amanhã, dando aí uma previsão sobre essa nova estação. Obrigadão, querido! Gente, e o inverno é uma estação muito esperada, né? Por muita gente. Eu, particularmente, gosto bastante mesmo, mas a gente não pode esquecer que a população mais pobre, principalmente pessoas em situação de rua, sofrem bastante. Por isso, ações estão sendo desenvolvidas aqui em Uberlândia pra garantir o acolhimento de pessoas em situação de rua na cidade.